Vou dormir, vou dormir o caralho, porra nenhuma pra dormir, é rave caralho, vai se foder hoje é domingo, porra Tô de copão, tô de copão, baseado em bico verde Tô de copão, tô de copão, baseado em bico verde 12 né mais baile, agora é rave, 12 né mais baile, agora é rave, a ruinha é mais baile, agora é rave, 17 né mais baile, agora é rave Hoje é dia de ruinha, hoje é dia de ruinha, vou tacar, vou passar o pau em todas, 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 poça de tentinha Hoje é dia de doze do cinga, hoje é dia de doze do cinga Vou sarrar, vou passar o pau nessas cachorrinhas Vou passar, vou sarrar o pau nessas cachorrinhas Hoje tu arruma problema, hoje tu arruma problema Eric Bernardo vai socar na tua buceta sem pena Hoje tu arruma problema, hoje tu arruma problema Essa latinha é o que vai socar na tua buceta sem pena Doze do cinga, mandelão Só fumaça subindo as mina, buc no chão Buc no chão, buc no chão Ruim, mandelão Só fumaça subindo as mina, buc no chão Buc no chão, buc no chão Dão de copo na mão, dão de copo na mão Fuma, mandelão, só fumaça subindo as mina, buc Buc no chão, buc no chão Vou dormir, vou dormir o caralho Porra nenhuma pra dormir, é rave caralho Vai se foder hoje é domingo Tô de copão, tô de copão, baseado em bico verde Tô de copão, tô de copão, baseado em bico verde Doze não é mais baile, agora é rave Doze não é mais baile, agora é rave A ruinha não é mais baile, agora é rave Dezessete não é mais baile, agora é rave Hoje é dia de ruinha, hoje é dia de ruinha Vou tacar, vou passar o pau em todas, 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 todas Hoje é dia de doze do singa Hoje é dia de doze do singa Vou passar o pau nessas cachorrinhas Vou passar, vou passar o pau nessas cachorrinhas Hoje tu arruma problema Hoje tu arruma problema Eric Bernardo vai socar Na tua buceta sem pena Hoje tu arruma problema Hoje tu arruma problema Essa latinha é o que vai socar Na tua buceta sem pena Doze do singa Mandelão Só fumaça subindo as mina Bu no chão Bu no chão Bu no chão Ruinha Mandelão Só fumaça subindo as mina Bu no chão Bu no chão Bu no chão Dão de copo na mão, dão de copo na mão Mandelão Só fumaça subindo as mina Bu BUM BUUM 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 BRURURURUM BUM BUM E as mina PUM no chão PUM no chão Tu no chão, tu no chão, tu no chão